Música Pessoal, o BR-116 da Paraíba Aqui é a entradinha para Picos, BR-230 Música Só o alerta, pessoal Entra a entrada para Cajazeiras E a entrada para Picos São poucos quilômetros aqui A beira está boa Mas tem alguns buracos para arrumar Então cuidado, viu? Está nesse padrão aqui, ó Aqui é filé, de repente tem um buraco ali Pessoal, o BR-116 da Paraíba Pessoal, 37 quilômetros Vai em a divisa do Ceará de pouco Que hora que chega Mas já foi Bom, gente, fez a divisa do Ceará com o Paraíba Hoje tem de novo com a Paraíba, com o Ceará Não marquei, não? Era antes de Picos, hein? Não foi Então tá Então fala, gente Olha só Era antes de Cajazeiras, não Falou, pessoal Um abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau